Oco, minha Brasília amarela Ai, que pera que ninguém Tá de portas Amor de a gente se amar Pelados em Santos Pois você é minha pichula Me deixou, Leogalzão Se tu sozinho Você é meu chuchuzinho Music Isso é meu chuchuzinho Ali o negócio Ela não quer se casar Olha o homem aranha aí Na bota Pera aí, Miguel, pera aí Pera aí Pera aí